Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia. Estamos aqui começando mais um dia de vídeo no dia 5 de janeiro, a sua primeira quinta-feira do ano e você já sabe o que tem que fazer quando chega no vídeo das 7 da manhã, é deixar aquele like tranquilo, mandar aí um botão inscreva-se, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações, mandar esse vídeo para geral, porque hoje a gente vai ter três conteúdos, né? O Bahia está aí fazendo as suas peripécias no mercado e a gente vai falar um pouco delas agora. Para além das peripécias, o Bahia também está se mexendo para ajustar a sua equipe para a estreia na temporada daqui a seis dias, no dia 11, Metropolitano de Pituasso contra a Juazeirense, aí 7h15 da noite, né? Você vá para o jogo do Bahia, curtir o tricolor de aço, a gente vai estar lá torcendo, vibrando, mas amanhã tem Bahia, profissional também Pituasso. O jogo é às 4h da tarde contra a equipe do Sergipe. Eu tenho duas informações. A primeira, Barbasso trouxe no Twitter, é isso. Ontem à tarde, Dito Lopes confirmou, e a gente vai ver o vídeo de Dito Lopes numa live do canal do Márcio Martins, aí o crédito ao Márcio Martins e ao Dito Lopes. Vamos ver o vídeo agora. ...posto lá, então faça a sua carteira também, senão você não vai entrar lá no estádio Pituasso, não vai colocar seu carro lá dentro, o nosso Marcos vai estar lá, então tudo sendo ajustado. E por fim, me reunir também rapidamente com o nosso coronel Helbert de Vinhatico, grande comandante do BEP, que estava com seus oficiais ao lado, também fazendo a misturia de todo o estádio Pituasso. Você sabia que o Bahia vai jogar amanhã, Márcio? Ninguém sabe, viu? Jogar amanhã onde? Ninguém sabe, isso aqui é a primeira mão. Para todo mundo, mas para quem tem amigo, amanhã tem um jogo do Bahia, 4 da tarde, contra o Sergipe, Pituasso. Ninguém sabe, mas Dito sabe. ... 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 Pituasso, jogo amanhã, 4 da tarde, tudo escondido. Mas um funcionário, que ouviu, né? Um funcionário ouviu, me chamou no canto, e disse, Dito amanhã, 4 da tarde, o Bahia vai jogar aqui, está ajeitando tudo aqui. Eu perguntei, né? Pô, por que vocês estão limpando já? O gramado deixa para semana que vem. Não, o que o Bahia vai jogar aqui, contra o Sergipe, amanhã, 4 horas da tarde. Ele, ah, é, né? Está tudo escondido aí na surdina, né? Então, o Bahia e o Sergipe, amanhã, para ninguém saber, 4 horas da tarde, Pituasso. Então, ficou tudo ajeitado lá, mas eu tive tempo de assistir também, é, uma hora da tarde, o jogo do... Ah, e ele informa a respeito do jogo, o Metropolitano de Pituasso, 4 horas da tarde. A gente estava brincando que a gente vai subir um drone, né? Para poder assistir o jogo e poder transmitir o jogo. É brincadeira, a gente não vai fazer nada disso. Vai aguardar as imagens, os gols, os lances, as fotos, o que for, a respeito desse jogo treino. A informação que chega é que o Bahia não ia poder ter esse jogo treino mostrado justamente por conta de alguns jogadores que não foram anunciados ainda estarem treinando efetivamente dentro do campo, né? Então, aí, o Bahia preferiu não abrir para a mídia, não abrir para nada e deixar o jogo aí em off para as pessoas não acompanharem o jogo do Esporte Clube Bahia contra a equipe do Sergipe. Já que aquelas equipes estão no mesmo grupo da Copa do Nordeste, está tudo bem em jogar contra agora e treinar e se... Como é que eu posso dizer? E se ajustar para a temporada que se inicia. É importante a gente falar também de contratação. Neto do SBTV trouxe ontem no Twitter que Juane Chávez está chegando, já está em Salvador e já realizou exames médicos no Bahia. O lateral esquerdo chega para cumprir uma lacuna e uma carência do setor. Ainda falta contratar o lateral direito, mas ainda assim o Juane Chávez ele vai estar chegando aí para o Esporte Clube Bahia para jogar a temporada de 2023. Importante também trazer a meia, a meia não, a zagueira que o Bahia anunciou na noite de ontem. A gente vai trazer aqui o vídeo de apresentação dela lá do Esporte Clube Bahia. É a Letícia. A Letícia, ela jogou no time do São José nas duas últimas edições do Brasileirão Feminino. Também já jogou no Palmeiras e no Atlético Paranaense. E jogou também em Israel. Bora ver o vídeo de apresentação da Letícia. Provavelmente a gente vai ter um probleminha ou outro. Contente é dia, mas a gente corta na edição. Está tudo bem. Monstruosamente absurda a técnica. É uma boa zagueira. É uma zagueira que vai ajudar bastante o Esporte Clube Bahia na temporada. Vai ser uma temporada extremamente difícil para o esquadrão, mas eu acredito de verdade que ela vai fazer um bom papel. E ainda sobre futebol feminino, eu conversei com o Douglas do Bora Pro Racha e eu gostaria muito de saber a opinião dele. Douglas vai fazer um breve relato sobre a nossa querida meia que chegou a Flávia e ele vai falar agora. Fala aí, Douglas. Fala, João. Fala, galera aí que assiste o canal do João Bahia. Cara, sim, Flávia Pissaia saiu do Ceará. Não só ela, mas várias jogadoras acabaram prejudicadas pela má gestão do clube no futebol principal. A gente caiu para a Série B e aí o orçamento tudo cai bastante. Até o futebol feminino do Ceará estava ameaçado de parar, de não disputar a Série A1, que é para onde foram as meninas depois de uma campanha histórica em 2022. Foram campeãs da Série A2. Depois de reverter o placar de 2x0 contra o Atlético Paranaense, aqui foi 2x0 e nos pênaltis levaram a taça. E a Flávia foi uma das peças principais que a gente acompanhou de perto e ela joga demais, cara. Baita jogadora, baita potencial, muito jovem, tem 20 e poucos anos, se eu não me engano, 21, algo assim. E, porra, meiuca, né? Camisa 10, articulador ali do meio campo, chuta muito bem de fora da área, fez vários golaços ali de fora da área e bate muito bem na bola também em bola parada, né? Cobrança de falta e escanteio. A curiosidade é que eu vi dois gols olímpicos, dois gols de escanteio da Flávia durante essa campanha da Série A2. Então, ela gosta de fazer gol, gosta de fazer gol bonito e era uma das grandes jogadoras aí, tem um potencial enorme pela frente, com certeza uma grande contratação aí do Bahia. E aqui a gente lamentou muito, né? A saída delas, não só dela, mas de todas as meninas que acabam não ficando para o ano que vem. O Ceará vai disputar a Série A1 aí com orçamento bem reduzido e vai só tentar realmente escapar do rebaixamento que vai ser um desafio muito grande pelo orçamento do Ceará, beleza? Um grande abraço para você. Boa sorte, a Flávia aí. Conheci ela pessoalmente lá depois do título. Gente boa, gente fina e craque de bola. Então, vai dar tudo certo aí para ela no Bahia, beleza, cara? Tamo junto. Valeu, João. Um abraço para você, um abraço para a galera. Para quem não me conhece, sou aqui do BPR. Bora, vozão. E bora porracha, vozão. E tamo junto. Até a próxima. Valeu, tchau. Então é isso. Você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like. É importante deixar o seu like, inscrever-se, comentar, compartilhar, mandar nos grupos e fortalecer o trabalho desse produtor de conteúdo que vos fala. É importante também você ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Se você gostou desse conteúdo e quer apoiar financeiramente o canal, tem o botão Seja Membro. Então você pode ser membro do canal. E tem também o coraçãozinho do Valeu Demais, que ajuda demais o produtor de conteúdo. O Pix está na descrição e é uma maneira também de você ajudar diretamente ao criador. O objetivo desse canal, nesse momento, é chegar a 21 mil inscritos até o dia 29 de janeiro, dia do primeiro clássico, que é o dia também do meu aniversário. Tamo junto e vamos embora a Bahia. A gente se vê uma hora com mais um vídeo. Tchau, tchau.